Ele nem perguntou o que aconteceu, já foi me julgando. Mas me fala, Casca, deu um pé na bunda daquele Bobby? Caramba, uma equipe inteira da SWAT apareceu naquele lugar. Equipe da SWAT? Pra uma mulher? É. Eles fecharam o andar inteiro, colocaram cães pra vasculhar. Uma escolta armada me levou de lá. A rua inteira ficou bloqueada com carros de polícia. Pra onde você olhava? Carro de polícia ali, carro de polícia lá. A rua inteira foi bloqueada? Me botaram dentro de um carro, me levaram pro aeroporto, me colocaram no avião e eu vim. Ah, o FBI, a CIA, a América inteira, todos contra a Casca. Ah, conta outra. Vocês não acreditam em mim. A gente acredita, acredita sim. Tá, a gente acredita. É, mas tem outra coisa também. Você podia ter ligado. Roubaram o meu celular. Tá, tá. Ah, quem isso? O seu celular foi roubado também? Vocês não acreditam em mim. Eu tô dizendo, a gente acredita. Mas os homens não vão acreditar. Aqui nas montanhas não tem muito iodo e o cérebro deles não se desenvolveu, então não entendem nada. Eles têm os neurônios fora de ordem. Aqui nas montanhas não tem muito iodo deles não tem muito iodo. Aqui nas montanhas não tem muito iodo, Vamos lá. Vamos lá.